Boa tarde amados, tudo bem? E você que é viciado em drogas, você não consegue escapar das drogas? É difícil você escapar de um vício que você está, geralmente você está dilacerado por ele, você está acabado, você está acamado, muitas vezes você está muito mal, você está num erro que você não consegue controlar. Quero propor um vício melhor. Você não consegue escapar das drogas? Vicie-se em Deus, vicie em buscar a presença de Deus e fazer a vontade de Deus, aí você vai ser abençoado pelo Todo-Poderoso, Majestoso, Glorioso, Único e Eterno Deus. Portanto, a minha dica é o seguinte, não vicie em drogas, crack, heroína, maconha, qualquer tipo de droga que existe, bebida alcoólica, que muitas vezes, o nosso país já é um país viciado nisso, mas vicie-se na presença do Senhor Todo-Poderoso, em buscar a face de Deus, em buscar a glória de Deus, em ser cheio do Espírito Santo de Deus, daí você será feliz. Para a honra, para a honra, para a honra, para a adoração do nosso Deus, vici em Deus e não em drogas, em nome de Jesus, vici em buscar a vontade de Deus, porque daí você será abençoado, em nome de Jesus. Uma boa tarde, tchau, tchau.